Esse é o pique aí, meu irmão, no MC Alexandre, vai passar a visão dele aí no podcast 007, valeu? Fala aí, Alexandre! E aí, rapaziada, vamos que vamos, que a partida agora o couro vai comer ele mesmo, o terror de Niterói. Esse é o maestro, porra, DJ Zigão, diretamente da Brasília. Ah, você tá brincando, né? Quer mexer com o DJ Zigão? Vai ficar enguiçado, porra! Aqui é a máquina de lançamento, o podcast 007, socorro! Ou tu se junta, ou tu atura, bater de frente não tem como, é o DJ Zigão da Brasília. Vamos começar naquele pique, ó! Só abertura, valeu! Já dava, agora só bebo o whisky, as que chamavam de feio. Hoje em dia não resiste, tudo muda o tempo todo, várias coisas acontecendo. Antes só DJ Zigão, oxe, o cara do momento. Mas, 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 mas ele não é foda, mas, mas ele não é foda, ele é muito foda. Chegou na Brasília, falou com os amigos, trajadinho no rosto, um sorriso, foi na barraquinha, pegou o copo só pra entrar na onda. DJ Zigão é psico, chefe das piranha. DJ Zigão é psico, chefe das piranha. Mas, mulher, você que tá parada e tá indecisa, não sabe pra quem vai dar xereca hoje. Mulher, se você tá indecisa, hoje é hora de dar xereca. Se não quiser dar xereca, viver na garagem. Porque o bagulho é louco, mulher. Esse é o pique, ó! Só a putaria! Piranhão, hoje tu fode na Brasília. Hoje a tropa te detona. Essa é braba, maiquinho que fez pra tu. Esse é o momento, então se acaba no piru. Desce, 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 sentindo a pressão do piru. Sobe, 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 sentindo a pressão do piru. Desce, 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 desce. Ei, novinha! Tá só começando, valeu! Sobe, 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 sentindo a pressão do piru. Tá olhando o musicão, fazendo cara de boba. Um, dois, três, bola na rola. Cê tá rola, bola na rola. Cê tá rola, cê tá rola. Tá olhando o musicão, fazendo cara de boba. Um, dois, três, bola na rola. Cê tá rola. Lá na Brasília é assim. 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 Vamos nessa, vamos nessa. É assim. Vai começar, valeu! É assim. Aquele pique. É assim. Podcast 007. Vamos que vamos! Brasília é assim. Lá na Brasília é assim. Se tu der pra um, tu vai dar pra tropa. Mano na Ivo, mano branquinho, te tacou na pele, botou na tua chota. Mano na Ivo, mano, Deus peguei, te taca na pele, botou na tua chota. Mano na Votaco, mano, vou puer, taca na pele, botou na tua chota. Vou invadir, então você tá com força. Não adianta, ela vem rebolar. Já com você, tá zoando, xereca. Mano, o Zingão vai te arrebentar. O JG com o meu mano, o Edu, taca na pele, botou na tua chota. O JG com o meu mano, o Edu, taca na pele, botou na tua chota. Pede atenção, fala via safada. Lá na Brasília é assim. Aê! Isso, meu mano, o Zingão, igual a ele, não vem. O JG com o meu mano, o JG com o meu mano, o Edu, taca na pele, botou na tua chota. Mano, o garoço, quanto o WL, taca na pele, botou na tua chota. Fletari, tá com a tiara, na boca da estatrizinha. Faz cara da maconha, e também da barriga. Faz ela se apaixonar, e faz que ele estaca pica. Taca pica no serecão, pica no serecão. Ela, 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 ela que a suja por cima, ela é esperta, já trova de pota. Vem, 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 o bem, bora o Zingão, quem te deixou de goteira de roda. Vem, vem, o bem, bora o Zingão, quem te deixou de goteira de roda. São da faca do Fluminense. Eu amo o MC Gordinho, tamo junto. Júlia, 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 Júlia. E o DJ Sigão, que vai comer sua porra. E o DJ Sigão, que vai comer sua porra. Desce novinha, senta pra valer Se sinta essa vontade na Brasília a hora é essa E pro JG tem liberação de tcheca Pro capoeira tem liberação de tcheca Vem pra cá tá safada cheia de tesão, vem rebolando Vem tirando a calcinha do sutiã, me instigando Vem sentando com força na pica, que eu tô relaxando Senta na piroca do papai, novinha E pro 2P tem liberação de tcheca Ela quer sexo grupal hoje, ela vai se acabar Ela quer 1, 2, 3, 4, pau pra ela sentar Ela quer 1, 2, 3, 4, pau pra ela sentar Ela quer 1, 2, 3, 4, pau pra ela sentar Ela quer 1, 2, 3, 4, pau pra ela sentar Ela vem da academia, gostosa, muito fozuda Ela vem da academia, gostosa, muito fozuda Eu te boto de quadro de frente, encosta Essa coisa do jeito que você quiser Rapostaria que tu quer Rapostaria que tu quer Eu te boto de quadro de frente, encosta Essa coisa do jeito que você quiser Brota, brota do miolo, eu te como daquele jeito Satisfração é o capoeiro sempre do crime perfeito Brota, brota do miolo, eu te como daquele jeito Satisfração é o capoeiro sempre do crime perfeito Antes de eu me satisfazer, primeiro ela se satisfaz Deve ser por isso, né? Que ela sempre quer Deve ser por isso, né? Que ela sempre quer Deve ser por isso, né? Que ela sempre quer Tu já desfejota no smoke Na ponta do tarro e um caldo Feche o isqueiro pro DJ Jota fumaça pro Eu vou botar um balão pra subir mais tarde A gata vem dormir comigo Sexo na onda, tá ligado que é o bicho Sexo na onda, tá ligado que é o bicho Sexo na onda, tá ligado que é o bicho Esqueira da Brasília tem que mandar pra elas Assim mesmo, porra Esqueira da Brasília tem que mandar pra elas Meu mano MC Cabelinho, tamo junto Novinha, eu quero te ver com o tempo Não avandona, o bicho vai ser Que tu, te converso, tu tem moral Vinha aqui da favela pra sentar o bicho Vinha aqui da favela pra sentar o bicho Tu vai sentar na minha piranha Vai gostosa que o Nero te bota Vai gostosa que o Zigão te bota Toma, toma, toma safadinha Muito, muito bom socar nessa buceta apertadinha Toma, toma, toma safadinha Muito, muito bom socar nessa buceta apertadinha Vem cu, vem cu, vem cu de janeiro Porque o pique é esse Vem cu de Zigão, porque o pique é esse Joga o boceta pra mim Joga o boceta pra ele Joga o boceta pra mim Joga o boceta pra mim Pode jogar novinha Joga o boceta pra mim 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 O caminho da boca mandou avisar Hoje tem Bahia na tribo Mano na Ibe, mano no branquinho Hoje vai pro Z, Gua Mano de L, mano do SP Hoje pode empurrar O carboeiro, mano do JG Hoje você vai ser o C, Vá matar Mano baroso com Mano 8u Tanto L, Tc também Mano do F, mandou avisar C, P, D, F, Y, A, G Pega o bagulho é doidão Ela aguenta a noite toda Joga a xerifinha, moça Vai tá rola, senta com tudo Joga a xerifinha, moça Vai tá rola, senta com tudo Joga a xerifinha, moça Vai tá rola, senta com tudo Cheguei no baile da Brasília E com o trevo em tuas putas Eu lembro a cara dela É a disputa Uma chupa, a outra senta A outra senta e a outra chupa Uma chupa, a outra senta e a outra chupa Hoje é dia de tachorrada Noite da safada Hoje é dia de tachorrada Noite da safada FimING TAP darf orucada FIMING TAP darf orucada Falaram que ela éiping que só ela não é não Gosta de **** com a tropa lança um alto zumbor Falaram que ela é ide só que ela não é não Gosta de **** com a tropa lança um alto zumbor Foi ao São um pesidão Ela não liga pra turma nenhuma Ela fode no beco, ela fode na rua Ela fode no beco Ela fode não Foi ao São um pesidão Ela não liga pra turma nenhuma Ela pode não ver, ela pode na rua, ela pode não ver Pode avisar pra pirâmia, o cigão tá aí, tá? Não adianta, mulher, solta um pouco, caralhada Joga a bucetana, pica, bota a bunda, capirão O gino vale pra Brasília, pra ver se é o seu filha Ela desce, ela sobe, joga a bucetana, pus cria DJ cigão, é você da puta aí Se vergonha, maconheira, hoje tu vai te pular Vem pra Brasília, hoje você tá atrasado O cigão passou a visão, a galera quer coqueir Entrou na Brasília, só sai quando ela conhece Segura a xereca com força, se vaga não tenha pressa Ela sentando, é uma delícia, isso põe é gostoso demais Ela sentando é uma delícia, isso o pano é gostoso demais Esse é o body da Brasília, é o fevo da fontaria Esse é o body da Brasília, pode brotar mulher, pro sabadão Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá Chega a quina, chega a quina, tua hora vai chegar Deterência do Zigão, que te perca bom Deterência do Zigão, que te perca bom Pode abrir só pra piranha, o Zigão tá aí, tá Não adianta mulher, solta um porcaralhado Sarra, 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 pra trás ela joga a bunda pra frente e joga a você Sarra, 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 par trás ela joga a bunda pra frente e joga a você Você vai? Chama, 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 chama Antes de desubar eles querem que batalha chata hoje só um pouquinho Vai ficar de quatro, bota a mão na minha nuca na sequência do machuca Se machuca, machuca, se machuca, machuca, se machuca, machuca Se machuca, 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 se machuca, se machuca, se machuca, se machuca, se machuca Eu vou botar no culposo e te chamo de cadela Eu vou botar no culposo e te chamo de cadela Brava demais, ela sabe o que faz, com o seu assunto ele entende A paz do pisado acabou, mas ela tá de mágica, ela é foda Prende, 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 prende a chota na pica Prende, 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 prende a chota na pica Sensacional, essa menina Sensacional, essa menina Só vai vir no cordão, no pelo da futeada Só vai vir no cordão, no pelo da futeada Só vai vir no cordão, no pelo da futeada Só vai vir no cordão, prende, 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 prende Esse é o pique, ó Vamos que vamos, valeu Só couro paz gostosa Ei mulher Ei Pode avisar pra pirâmia, o Zigão tá aí, tá? Ó, não adianta a mulher, solta um pouco a caralho Só pra dar no clima, só pra dar no clima Vai, Zigão, vai! Só pra dar no carinho Só pra dar no carinho E aí, Zigão, chama, chama, chama Chama, 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 chama Chama, 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 chama Sa radeira, sa spiranha Muito louco discante Sa radeira, sa spiranha Muito louco discante Densa pica os traficantes Densa pica os traficantes Densa pica os traficantes Densa pica os traficantes Logam que ela é FG, só que ela não é não Gosta de fuzder com a tropa Senta novinha, sai, que eu vi que era possível Senta novinha, sai, que eu vi que era possível Senta novinha, sai, relaxa Mano de L, meu barulho 2P, hoje em bate em foguetar O carboeiro é o bando JG, hoje em você você foi pra matar Mano de L, meu barulho 2P, hoje em bate em foguetar O carboeiro é o bando JG, hoje em você você foi pra matar Cê vai sentando, cê vai sentando, cê vai sentando Que eu vi que era possível, cê vai sentando Cê vai sentando, cê vai sentando Que eu vi que era possível, cê vai acabar O 2P chama ela de xeré queimado bem Não enxerga, xeré, 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 xeré Todo mundo chame ela, xeré, 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 xeré Esse é o Pico, meu mano DJ lindão Tamo junto, só couro brabo DJ lindão, DJs e não se humil, fudeu Agora sim, agora vai começar as coisas de verdade Alô, briga, não se solta Tompa, pega o telefone, lembra quieta ela Vai no céu, conta, tem pra cor, eu não quero dela Vale pra pra ela, vale pra pra ela Mas me deu uma vantagem, eu tô minha xeré, xeré Vale pra pra ela, vale pra pra ela Hoje deu uma vontade, ó Eu tô minha xeré, xeré Ela vem pro morrão, sem medo de nada Doidinha pra se envolver Como barro funk, sem medo de nada Doidinha pra se envolver É o zigão que hoje vai te comer É o lindão que hoje vai te comer É o lindão que hoje vai te comer Mas ela tá cheio de foco Ela tá cheio de tesão Querendo se envolver com o doido Mas ela tá cheio de foco Ela tá cheio de tesão Querendo se envolver com o doido Querendo se envolver com o doido Eu vou deixar tudo escolher Quem vai te matar de tesão Prodexa tudo escolher Quem vai te matar de tesão Quer tá pudim de trezigão Quer tá pudim de trezigão Pode escolher a novinha Do jeito que você pediu Ou do jeito que eu mandar Do jeito que você pediu O crédito que eu mandar É a B.S. com o talento Pra deixar ele mearrar Dá a C.T.com Veja se não me arrumar Mas vai domar Só para a novinha malvada Vamo de brava, vamo de brava, vamo de brava, vamo de botaria, tá ligado? Eu amo no GB do Salgueiro Tamo junto Olha, tu que é putaria, tu que é putaria É o GB do Salgueiro e o cigarro da Brancinha Tu que é putaria, tu que é putaria É o GB do Salgueiro e o cigarro da Brancinha Joga você tanto pra mim, joga você tanto pra mim Joga você tanto pra mim, joga você tanto pra mim Eu te taco, te taco, te taco, te taco na parede Eu vou deixar tudo escolher, qual forma que você pega Eu vou deixar tudo escolher, qual forma que você pega Eu vou deixar tudo escolher, qual forma que você pega No Salgueiro da Brancinha, sua putaria é certa No Salgueiro da Brancinha, sua putaria é certa O Zigão machuca ela, o GB machuca ela O Zigão machuca ela, toma novinha Soca a buceta em tela Rasga a buceta em tela Rasga a buceta em tela Sua de pau, sua de pica, toma sua surra de pau Sua de pica Se eu ver tua fia, perna de novo, não dá para Toma sua surra de pau, sua de pica Toma sua surra de pica, toma sua surra de pau Sua de pica Essa tua fia, perna que tu vai tomar Toma, toma, toma safadinha Toma! Se não for socar essa buceta fritadinha Toma, toma sua surra de pica, toma sua surra de pica Toma sua surra de pica, toma sua surra de pica Não me leve a mão Não me leve a mão Ela quer se envolver com três palavras Não me leve a mão É tipo o Girondeiro Ela quer se envolver E aí, DJ Cicão Esse é o Pique da Brasília Não, 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 caralho Mexeu com o DJ Cicão de gineatrópico na riba Tá doidão? Quer se o DJ? O Jiguinho do Itchararé Tá comandando uma logia O Jiguinho do Itchararé Tá comandando uma logia O Beto a via a perna igual o bordão da Sara O Beto a via a perna igual o bordão da Sara Deixa a mavinha cheia de tensão Mostra pra ela que tu é putão Mão na trilhinha pro estal de cabelo Pensa o que tu é putão Toma, toma... Toma... Toma? Toma... Toma toma... Toma, 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 cheiro O Zigão machuca ela E a senha tá sem safada, não podia ser esse gão que tinha rasga na vara Levante quando a passei essa miga que devia eu te responder e você foi malgada E a senha tá sem safada, não podia ser esse gão que tinha rasga na vara Levante quando a passei essa miga que devia eu te responder e você foi malgada Ela quer dá tú, amigo, mas eu tô aqui também Ela quer dá tú, amigo Eu e o mano MC Fabinho, tamos junto Ai ai, ai 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 Se tudo é pra musicão e tu dá pra mim também Ai 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 Se tudo é pra musicão e tu dá pra mim também Julé filha da puta, nariba como semana Julé filha da puta, branquinha como semana Ê J hếts, tamo junto Júlio, 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 Júlio Elas que te deixa bolhado Damos que te mata de tesão Elas que confunde tua mentira Não sei ter compreensão Putas tem o cajueiro que vai do mesmo a puta O mano que a poeira que vai do mesmo a puta Julé, 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 Julé O mano que ézinho que vai do mesmo a puta Ai, 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 A-A-A-AI-IN A-A-AI-IN A-A-CI-IN A-A-AI-IN A-A-AI-IN Esse é o Pique, esse é o Pique Aí ó, atendendo a pedido, valeu Me pedido pra colocar isso aqui de novo Salve a quem escutou o 006, valeu Esse é o Pique, ó Eu gosto quandoто vem Rebolando por cima da minha Pica, vai menina Você aí ficou Joga você tá no palco que te ama Vai, só cachorro Joga você tá no palco que te ama O DJ Zigão coleciona chachata O DJ Zigão coleciona chachata Então joga Eu gosto quando tu vem rebolando por cima da minha pica Vai menino Você não vem por bem, você vem por mal Capoeira de qualquer jeito Passe e tacar ou pau Capoeira de qualquer jeito Você vem por bem, você vem por mal Já vem pô bem, você vem pô mal Já vem pô bem, você vem pô mal Por os cães que eu vou fuder Eu vou tacar nessa tchutchu Toma perua, maluca Toma perua, maluca O Zigão, o DJ Zigão Hoje ele quer dançar Então vem, vem amor A série é cabra, tá fada E sem saudade Jogia, tá chamando Capoeira, tá chamando Jogia, tá chamando Capoeira, tá chamando Senta aqui, mate Senta aqui, mate Senta aqui, mate Senta aqui, mate Eu é cachorra, que é safada E na cama tu é puta Cachorra, safada E na cama tu é puta Então não faz com o doce Porque tu não mede assim Então não faz com o doce Porque tu não mede assim De seis, de seis em cãs Ele está doidinho Pra fuder com você Ele está doidinho Pra fuder com você Ele está doidinho Pra fuder com você Lindo e perigosa Essa piranha ela é Mas vou te dizer legal Mas que delícia de mulher No boquete ela dá aula Na pica ela brinca Cheio de fogo na boneca Ela quica, 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 quica Na minha pica E na treta ela pensa que é santa Todo mundo tá ligado Ela foze pra caralho Quando fuma um baseado Que comece a noite Escurecer o céu Seu olhar de maldade Chama o meu papel Não temas, não temas Muita calma Vou explicar no seu ouvido A parada Toma, toma, toma safadinha Muito, muito bom socar Nessa buceta apertadinha Vai Então senta, sua safada O DJ Zigão que te rasga na vara Muita putaria pra ela No vale da Brasília Então senta, sua safada MC é o boat Então senta-se safada Eu mando leozinho do piravara Vamo junto Então senta-se safada Emicelzinho que te mexe é tarada Então senta-se safada Eu mando leozinho do piravara Vamo junto Então senta-se safada Emicelzinho que te mexe é tarada Vem passar, vem passar minha Jaca no teu cacete É o cigão que tá pedindo Hoje é teu dia de sorte Vai, tira logo esse short É o cigão que tá pedindo Pode tirar mulher de sorte Vai, tira logo esse short Ela pumba ela foge, ela baby ela foge Ela pumba ela foge, ela baby ela foge Como o bonde vai Ela pumba ela foge, ela baby ela foge Como o bonde vai Ela pumba ela foge, ela baby ela foge Só com o bonde vai Sarra, sarra, sarra herr Sarra 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 rater, pra trás ela joga a bunda pra frente e joga a buceta Hoje os cria da Brasília, deixa a novia maluco O PC, o Mano Dormilha, hoje ele quer transar O Coco, hoje ele quer transar Toma, toma, toma safadinha Muito, muito bom socar nessa buceta apertadinha Onde é brava, onde é brava, onde é brava, onde é brava Onde é botaria, tá ligado? Hoje ele quer transar Bate com o pau na cara dela, bate com o pau na cara dela Ela te chama de amor, fala que tu é o homem dela Bate com o pau na cara dela, bate com o pau na cara dela Ela te chama de amor, fala que tu é o homem dela Ela te chama de amor, fala que tu é o homem dela Ela te chama de amor, fala que tu é o homem dela Eita, 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 velho Vem, amor Eita, eita, velho Vem, amor Hoje é, hoje eu ataca Hoje ele quer transar Mas na base da Brasília, a putaria é ser Mas na base da Brasília, a putaria brota Hoje ela vai se ver Todo sabadão, valeu Só chegar, ó Barão da Brasília O mano do querer, hoje ele quer dançar Foz com a tropa, foz com o trem Foz com a tropa, foz com o trem Foz com a tropa, foz com o trem Desce, desce, pus cria Sobe, sobe, pus cria Tu sai dobra no banheiro Saça puteirinha Desce, desce, pus cria Tu sai dobra no banheiro Saça puteirinha O toro machuca ela O toro machuca ela O toro machuca ela Toma, toma safadinha Muito, muito bom sou cara Essa porcê tá apertadinha Toma, toma, toma safadinha Muito, muito bom sou cara Essa porcê tá apertadinha Ô novinha Eu quero te ver contente Ê novinha Isso aconteceu na Brasília DJ Zingão tava envolvendo A mãe pegou fudendo Com mais de silva A mãe pegou fudendo Com mais de silva A mãe pegou fudendo Que a novinha da Brasília tá fazendo Tu não acredito Que a novinha da Brasília tá fazendo Tu não acredito Vai sobe e quica Desce e quica Moleque com fogo na perequita Vai sobe e quica Desce e quica Moleque com fogo na perequita Tô querendo putaria Tô querendo putaria Dois gêmeos do Youtube É o foco da espiranha Passa a linguinha na merda Cê diz Santa novinha vai Fica novinha vai Santa novinha vai Que eu fiz pra tu se acabar Vai pegando Vai sentando Vai sentando Que eu fiz pra tu se acabar Vai sentando Vai sentando Que eu fiz pra tu se acabar Vai sentando Vai sentando Vai sentando Que eu fiz pra tu se acabar Barralho! Sem neurose! Muita no club e essa é foda! Cê tá quinhentavosa! Cê tá quinhentavosa 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 Ela não fica com vergonha Os bagulho tá suave Vai novinha safadinha Desce a tereza com gaz Mais amiga ela quer balançada A vossa tá de centrar A novinha programada Na vazilha ela vai praticar Transa, transa com os amigos Hoje eu vá no Zicão, hoje quero o Dego É baixa, sai, que cavatece em Quirça Filha com fogo na perica É baixa, sai, que cavatece em Quirça Filha com fogo na perica É baixa, sai, que cavatece em Quirça Filha com fogo na perica É baixa, sai, que cavatece em Quirça Filha com fogo na perica Bum, 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 bum tu desce Bum, bum, bum tu sobe Bum, 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 bum tu desce Um tento sobe Bum, 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 bum tu desce Um tento sobe Bum, 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 bum tu desce Um tento sobe O DJ se lançou Só pra ver você sentar O DJ se lançou Pode ficar à vontade, mulher Tenta novinha, tá aí Esse é o podcast 007 Setenta novinha, tá aí Setenta novinha, tá aí Setenta novinha, tá aí Setenta novinha, tá aí Hoje no baile da Brasília Vai rolar uma putaria Tava chava, chava, chava Cheia de novinha, doinha pra fazer Tava cheia de novinha, doinha pra fazer Se comer uma puta é bom Imagina duas juntas Se comer uma puta é bom Eu amo no PC Uma chupa, outra senta Outra senta e outra chupa Se comer uma puta é bom Imagina duas juntas, se comer uma puta é bom Imagina duas juntas Uma chupa, outra senta, outra senta e outra chupa Uma chupa, outra senta, outra senta e outra chupa Uma fudinha no chão, outra ensinada Uma fudinha no chão, outra ensinada A da Brasília não respeita ninguém, sabe por que tá do rosto é gostoso Mas que disseram aí não respeita ninguém, sabe por que tá do rosto é gostoso E o pior que ela sabe, tá todo mundo te querendo E o pior que ela sabe, tá todo mundo te querendo Ela vai se acabar, ela vai se acabar Um, dois, três, quatro, pau pra ela sentar Uma fudinha no centro, uma fudinha no cozinha, pra eu toque o jeito Uma fudinha no centro, uma fudinha no cozinha, pra eu toque o jeito Uma fudinha atropena a sala, uma fudinha atropena a janela Os amigos muito loucos, dois e o pai empurra nele Uma fudinha atropena a sala, uma fudinha atropena a janela Os amigos muito loucos, dois e o pai empurra nele Sabe qual é o compulsivo, que tem que ser a larbra pra pagar Banho novinha rebolando, botando as mãos no chão Montando palco a Sereca, ela montando palco a Sereca Montando palco a Sereca, a pedido valeu O baile da Brasília é o caldeirão As porra louca joga a chota e arrasta a bunda no chão Isso aqui é o MD, o muleito vê assim Arrasta a buceta na quadra, arrasta a buceta no campinho A novinha da Brasília vai fazer na posição A novinha da Brasília vai fazer na posição E novinha, esse é o podcast 007 Pode ficar à vontade Picojee pico Picojee pico Picojee pico jStar Com que a hora é essa... Ela passa uma perna por cima de mim Que delicia Ela ca 그러면 c Уガ cual стала puzir Ela que fica na tiro Cento… Cento… uncertainty… Cento… cento… lover HERE la que fica na tiro Ela vai serra cada para de lado Ela vai dan pico a people Ela vai de 4, ela vai de lado, ela vai dar pico a rebolar Eu sento rebolando, chamando seu nome Eu sento rebolando, chamando seu nome O baile da brafilha é o calderão A louca joga só pia, arrasta a bomba no sol Isso aqui é o PMB, vamos lá e torcer assim Arrasta por cento na quadra, arrasta por cento no camp Sentando de cara, até trago descendo do teu cara Tem o som do pão, tem o som do pão Tem um som do pão, vai logo o seu se kikir increasingly Pra ficar legal, pra ficar legal MOTORO FOGA SERECA Ela é MOTORO FOGA SERECA MOTORO FOGA SERECA Ela é MOTORO FOGA SERECA MOTORO FOGA SERECA Ela é MOTORO FOGA SERECA Ela é MOTORO FOGA SERECA MOLHAE! Só couro, hein? Só couro com a gostosa O caralho... Eita! Vamo nessa ó, só pra lembrar aí ó, até primeiro de abril, valeu Lá em Sacoarema, bairro do DJ Zigão, só chegar, valeu Se derrependo, ir pro JG, tem liberação de tchera Pro capoeira, tem liberação de tchera A tropa da Brasília, ela passa jogando Já vem por bem, você vem por massa, já vem por bem, você vem por... Pueira de tchó que acheta, tchita tchera Pueira de tchó que acheta, tchita tchera Vou te tacar um tiro, bem de um chagarin Vou te tacar um tiro, bem de um chagarin Tiranha, tchá fuderê, tá onda do bote Tiranha, tchá fuderê, tá onda do bote Cê caralho, doideira, cê que é isso? Que tipo é essa? Cê tatuou o JG, cê vem por lá do tchera Cê tatuou o JG, cê vem por lá do tchera Brota, brota, brota do miolo, eu te como daquele jeito Satistação é o JG, o chefe do clipe do PC Aqui no balita Brasília pode vinar o calvo Balei costosinho, o tipo de tatuou Capoeira te pegou, JG que te pegou Capoeira te pegou, JG que te pegou E aí DJ Nero, tamo junto seu puto E aí DJ Nero, tamo junto seu puto DJ Nero da Brasília tá rio, tá rio, tá rio, tá rio, tá rio DJ Nero da Brasília, saco de vincetinha Tá aí barulho branquinho, saco de vincetinha DJ Nero da Brasília tá rio, tá rio, tá rio, tá rio DJ Nero da Brasília tá rio, tá rio, tá rio, tá rio DJ Nero da Brasília tá rio, tá rio, tá rio, tá rio DJ Nero da Brasília tá rio, tá rio, tá rio, tá rio DJ Nero da Brasília tá rio, tá rio, tá rio, tá rio DJ Nero da Brasília tá rio, tá rio, tá rio, tá rio DJ Nero da Brasília tá rio, tá rio, tá rio, tá rio DJ Nero da Brasília tá rio, tá rio, tá rio, tá rio DJ Nero da Brasília tá rio, tá rio, tá rio, tá rio Na série é cada novinha Na série é cada novinha Tessa novinha, senta com a velha Sinta essa vontade na Brasília amarela E na Brasília tem liberação de tcheca Barcelona vai virar pra tu Leveu que vai virar pra tu Abatá que vai virar pra tu Abatá que vai virar pra tu Veitava, veitava, trava Tua gereca do peru Veitava, veitava, trava Tua gereca do peru Vai chuva, vai chivar em casa dizendo que foi o Vai chuva, vai chivar em casa dizendo que foi o Não tem um botona, jota e outro botona Não tem um botona, jota e outro botona Qual foi o seu bandido? Que tu não gostou Qual foi o seu bandido? 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 Vai curtir aí, siga aí pro seu bandido Esse é o do Instagram do Youtube Isso a dobra mostra E aí DJ, esse clown é o bicho porra A tropa da Brasília Terror de Niterói, bonde sem guiça E aí meu mano na Iba Tá de meio hora, tá ligando Tchau, tchau, tchau É a tropa da Brasília Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau. Chá na riba tá colocando, 197 branquinho tá colocando, machucando meu xeré Já teve pensado em puitangão, Já teve pensado em puitangão, Erstapú na June 4 Já teve pensado em puitangão, Já teve pensado em puitangão, Сейчас teve pensado em puitangão, Já teve pensado em puitangão, Firstapú na June 4 Seu dia não tá legal, vem pra capa fitaria Vem, vem, conheceu, já foi tudo do teu Brasil O mano JG, conheceu na xoxoca O mano Javata, conheceu na xoxoca Deixa ela no cauteado e fecha com chave de u Faz ela gozar que ela vai querer de dar de novo Faz ela gozar que ela vai querer de dar de novo Seu pata J tá seu louco, machucando, na xéria Seu pata J tá seu louco, machucando na xéria Seu bandante tá seu louco, machucando na xéria Reganha, reganha, reganha Hoje vai chuva e piranha É, olha pra ela Vê que é novinha Até se engana a gente que ela é santinha Travessa me dana, picha fazendo vara loucura Essa garota vale coisa nenhuma Mãe, tô cuidado, abraça o papo Se eu tô demola, ela te leva enganado Ei, novinha! Mais amiga bobe, ela se faz de amigna Na intenção de tomar seu namorado Ela vem pra Brasília ficar mal de bala Ela vem pra Brasília ficar mal de bala Soca, 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 soca Soca na Renata Renatinha, Renatinha, Renatinha Mas é malada, sempre malada Nasceu maladra e já morreu malada Ela vem pra Brasília, fica mal de bala Ela vem pra Brasília, fica mal de bala Soca, 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 soca Soca na Renata Soca, 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 soca Soca na Renata A carinha é de santa Mas o pico é de tarada A carinha é de santa Mas o pico é de tarada Mas precisa da tropa da Brasília Foi a tropa da Brasília Que deixou a novinha louca Foi a tropa da Brasília Que deixou a novinha louca Da Brasília, da Brasília, fica mal de bala O PC vem me sarrar E eu vem me sarrar Então joga, então joga Joga a buceta em cima da piro Jota cá vem me sarrar O toro vem me sarrar O arro vem me sarrar O dois bebês me sarrar A putaria desenvolve aos foquinhos Não sou um sarrar Menina que tá jogando na cu Não sou um sarrar Menina que tá jogando na cu Nau e a pa seu tutorial desenvolve aos foquinhos Tão sarra, tão sarra, tão sarra, tão sarra Na menina que tá jogando na pisa Aetabe-sarra, com tudo vem de sarra Pauzinho vem de sarra, luzinho vem de sarra Um Hulk vem sarra, um Hulk vem sarra Ai, ai, essa alegria, vira a buxinha pros clientes Ai, ai, essa alegria, vira a buxinha pros clientes Vira a buxinha pros clientes Vira a buxinha pros clientes No baile da Brasília tá chovendo ultra-chota No baile da Brasília, já tá chovendo chachota Então joga, então joga, então joga Tá com essa receita, com cima de quem é que cê ponte, a gente pega, a gente me machuca Tenta a chuva, sobe em chuva, mas se você tá no meio da rua Os filhos da Brasília tem que mandar pra ela Os filhos da Brasília tem que mandar pra ela Já vem pro bem, você vem pro mal Já vem pro bem, você vem pro mal Na balançada eu tô na onda, é só chamar que ela vem Eu falo que quero crime, ela fala que quer também Eu falo que quero crime, ela fala que quer também Eu falo que quero crime, ela fala que quer também Eu falo que quero crime, ela fala que quer também Valeu DJ Nero, é o terror de Niterói porra Isso é Brasília pra caralho, tropa do Fluminense porra Tem G3 e tem AK, também tem a Pampo Trita na entrada da Brasília Os manos estão na pista, passou na televisão O chefe roubando as fenas, só que no dia seguinte Vamo nem a só, de ter problema Vão ficando por aqui, valeu Esse é o pique, valeu Assustando as crianças, oprimindo morador Mas o governo do estado nunca ajuda ninguém Critica a nossa favela e faz o povo refém Lembrando aí, ó Quem quiser ficar por dentro de lançamento É o terror do brasil Só chegar lá, não sou de Claude, valeu Jay Zigão da Brasília Fluminense que falou Facebook, valeu Igor Pimentel, só chegar lá O crime rola, bitch, mano Deixa meu bonde passar Porque meu bloco tá na pista Na entrada da favela, o brindado se intimida Na frequência do rádio, os velhos estão de fofoca Vê o bloco do Fluminense, eles batem de volta Deixa meu bonde passar Porque meu bloco tá na pista Na entrada da favela, o brindado se intimida Na frequência do rádio, os velhos estão de fofoca Vê o bloco do Fluminense, eles batem de volta Se os velhos me brotar, eu vou te dizer Rapaziada do esquerda da Brasília, tamo junto Você, você só vai recortar A salagem vou ganhar Você na troca se destrou Sem pena de apertar Memorador não se assiste Quando você escuta na hora A chata do ataque Repetência do merota Você cria inteligente Estratégia, nós tem sempre Vário sangue e vincelar Muito sempre que vário sentir Na hora do lazer Você também tá pesado Você quem desacredita, vem Você vai bater com o carro Você com a terra graçada Você bloqueia na rascada Problema e consitou Tá no sangue da rábia Isso aqui nós tá forçado E eu mato o cenouro Boto o pico, pô, bota e laga A chata de bloqueio Valeu DJ Nero É o terror de nitro Esse é o pico, valeu rapaziada Vamos ficando por aqui Mais um podcast, valeu 007 Tamo junto rapaziada Espero que geral compartilhe aí Geral goste, valeu Aquele pico DJ Zigão da Brasília Chegou, fudeu Agora sim Agora vai começar o escuro de verdade Olha como é que elas se somam DJ Zigão da Brasília Quem é DJ Zigão é o bicho, porra Tropa da Brasília Terror de Niterói Bonde do Enguiça E aí meu mano Naíba Tá de meiota né putão Essa é a tropa do Naíba Papai, papai, papai tá aí Esse é o pico, valeu Vamos alô aí Que rapaziada que compartilhou, valeu Deu essa moral aí Daniel Ferreira Tamo junto Luan Oliveira Rodrigo Oliveira Valeu Forte abraço aí Gianni Clécio Tamo junto, valeu Aquele pico Wesley Rodrigues É, tamo junto Rapaziada aí que compartilhou, valeu Denis Serrão Tamo junto Lucas Soares Manuela Alves Tamo junto, valeu rapaziada Aquele pico Só fortalece Meu mano Iuri Veríssimo Daniel Fernandes Patrick do Corte Paulo Vito Kelme Aguiar Tamo junto Americano PJL PL da Bala House Forte abraço, valeu Ítalo Borges André Marido Lucas Lucas tamo junto, valeu Aquele pico Gianni Anderson Amaral Daniel Araújo Gianni Felias Luiz Miguel Tamo junto Lucas Salgueiro Larissa Augusta Jamile Reis Jonathan Silva Lari Rodrigues Rafael Salles Vitor Basto Matheus Alves Tamo junto Valeu rapaziada Aquele pico Lucas Oliveira Cassiane Goulart É, deixa eu ver mais Gustavinho Santos Maicon Pedro Malupo Saboroso Lá da Capital Caralho Os caras brincam muito DJN da Coruja Valeu Daniel Sanches Tamo junto Larissa Santos Jogador Tamo junto JJ Gustavo Gomes Rodrigo Pires Valeu DJ Primo Tamo junto Everton Costa Calvin Klein Gabriela Ribeiro Renan Santos Gabriela Ribeiro De novo Porra Fernanda Carvalho Junior FL João Vitor Braga Rafael Maciel Jebezin Pereira Batata do Trem Tamo junto Luan Sonso Carol Souza Tamo junto Carol Souza Branquinho Santos Rodrigo Luiz Gracia Araújo Tamo junto Maicon Roberto Iago Silva Natan Tamo junto Marlon Alves João Marcelo Quele Pique João Vitor Alan Silva Yuri Mendoza Devim da Capital Tamo junto Henrique Martins William Santos Felipe Silva Valeu Quele Pique Berguinho Alves Arthur Cassiano Coutinho Coutinho Tamo junto Luciana Silva JL Sheik Quele Pique Iago Gomes Alexandre Sampaio Leandro Silva DG O Cara Tamo junto Cailanes Ribeiro Cailanes Ribeiro Bruna Zevedo Valeu Jaque Tamo junto DJ Peixinho DJ Peixinho do Gira Andessa Campos PL de Sá João Flávio Júlia Evelyn Tamo junto Morena Tamo junto MN Napoli Quele Pique Quele Pique Quele Pique Alô pra Franciele Martins Telo Silva Covinha Juninho Tavares Tamo junto Valeu Eduardo Cordeiro Lucas Martins Quele Pique Tropa das 5 mais 5 Tamo junto Douglas do Sheik Tamo junto Caio da Silva Suco de Uva Tamo junto Pedro Oliveira Tamo junto Valeu MJ Peirelli do Novo México Quele Pique Daniele Tamo junto Macarrão Quele Pique Lucas Carvalho Thiago Santos Eduardo Santos Eric Oliveira Thiago Nunes Valeu Quele Pique Isaac Monalisa Tamo junto Quele Pique Valeu rapaziada Vamos ficando por aqui Quele Pique Podcast 007 Dezigão da Brasília Só Corupaz gostosa